Oi gente, tudo bem? Eu sou a Natália e esse é o meu canal. E no vídeo de hoje vamos falar sobre o processo seletivo para sargento técnico temporário da 11ª Região Militar. Então se esse é um assunto do seu interesse, eu peço que você se inscreva no canal, deixe o seu like, deixe nos comentários suas dúvidas, sugestões de conteúdo e compartilhe esse vídeo com as pessoas que podem ter interesse nesse processo seletivo, nessas vagas. Lembrando que a gente fala sobre militarismo e oportunidades dentro das Forças Armadas, então não perca nossos vídeos, estamos aí em quase 10 mil inscritos, faltam menos de 90 pessoas, então bora! Bom, inicialmente vamos falar sobre os requisitos para a incorporação. Ser voluntário, brasileiro nato ou naturalizado, ter no máximo 40 anos, 11 meses e 29 dias em 3 de julho de 2023, que é a data provável para a incorporação. Não poderá contar com mais de 96 meses de efetivo serviço militar às Forças Armadas. Possuir diploma de nível médio acompanhado de histórico e certificado precisa ter concluído até o período final da inscrição, tá? Então esse diploma de nível médio, ele deve ser feito, emitido, enfim, colocado junto com as suas informações dentro do período de inscrições, ok? Estar em dia com suas obrigações da Justiça Eleitoral e Serviço Militar. Etapas do processo seletivo. A primeira etapa é a inscrição pela internet até o dia 2 de março e a taxa de inscrição fica no valor de 60 reais. E posteriormente é a avaliação curricular que é feita, então, lá pela 11ª Região Militar. A segunda etapa é a entrega de currículos e a validação da avaliação curricular que é feita pela 11ª Região Militar também. A terceira etapa é a inspeção de saúde e eu vou deixar um vídeo aqui linkado, né, no ídia de informações aqui, onde vocês podem ver todas as possíveis causas de reprovação na inspeção de saúde das Forças Armadas. E a quarta etapa é o exame de aptidão física que vocês podem conferir os índices corretinho lá no site da 11ª Região Militar. Bom, vamos então para as vagas. Para Brasília, uma vaga para rede de dados. E ali eles exigem uma série de formações, então vocês podem acessar pelo edital todas essas formações que são exigidas para esta vaga. Uma vaga para técnico em produção de áudio e vídeo. Uma vaga para técnico em contabilidade. Uma vaga para técnico em arquivo. Para Formosa, uma vaga para técnico em contabilidade. Uma vaga para técnico em mecânica automotiva. Para Cristalina, uma vaga para técnico em produção de áudio e vídeo. Uma vaga para técnico em administração. Uma vaga para técnico em publicidade. Para Goiânia, uma vaga para técnico em mecânica automotiva. Para Araguari, uma vaga para manutenção de computadores. E também exige uma série de cursos de formações que você pode acessar no edital. Todas as informações completinho no edital. E uma vaga para técnico em topografia. Para Uberlândia, uma vaga para técnico em enfermagem. E uma vaga para manutenção de computadores. Também pode ser acessado todos os cursos exigidos pelo edital no site da 11ª Região Militar. Bom, essas são as informações de hoje. Estamos quase em 10 mil inscritos. Então, venha fazer parte do nosso clube. Da nossa família. Onde a gente fala sobre militarismo. Oportunidades dentro das Forças Armadas. Sejam elas para militar temporário, que pode ficar até 8 anos. Seja ela para ser militar de carreira. Onde você pode fazer a sua carreira dentro das Forças Armadas. Bom, estou muito feliz e muito contente por trazer oportunidades. Lembrando sempre que deixem suas dúvidas nos comentários. Todas as dúvidas que eu puder sanar, eu vou sanar por vídeo. Então, a gente grava um vídeo respondendo aos comentários de vocês. Lembrando que algumas coisas não estão na minha alçada. Então, tem algumas questões de vocês que fazem parte de uma série de elementos que eu não consigo resolver. Que só quem está fazendo o processo seletivo da 11ª Região Militar vai poder te resolver. E aí, então, eles deixam e-mail, telefone para contato. Nem sempre a gente consegue contato quando é em processos seletivos dessa forma. Mas vale a tentativa, vale registrar essa tentativa. Para caso aconteça alguma coisa, você diga, ó, eu tentei, né? E não consegui contato, não consegui resposta, enfim. Vocês poderem se cercar, se munir de, então, de seguranças, né? É basicamente isso. Bom, agradeço imensamente por você assistir mais esse vídeo. Peço que você continue acompanhando o nosso canal. Temos muito conteúdo aí, são mais de seis anos de conteúdo e produção de informação responsável com a verdade. Esse é o grande compromisso do canal, tá bem? Então é isso. Em breve, mais vídeos aqui para vocês. Um beijo e até o próximo. Tchau, tchau.